Oi pessoal, esse é o canal Costura Mágica e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu confeccionei esse vestidinho para a Copa do Mundo. Para fazer esse vestido eu vou estar usando uma malha de algodão. Ela tem bastante elasticidade. Eu vou estar usando como referência esse outro vestidinho que eu já tinha, que eu guardei ele para fazer moldes. Ele acompanha a mesma elasticidade do tecido que eu estou usando. Então, a peça tem a mesma elasticidade do tecido. Como esse vestido eu quero de golinha, eu peguei uma blusinha minha, uma camisetinha, e coloquei ali em cima, só pra eu manter aquele desenho ali pra eu fazer bem certinho. Pra eu me guiar. Ali eu desenho a minha cava. Eu uso bastante essa reguinha de cava porque ela é muito boa, gente. Mas você pode estar fazendo aí pontilhado, você também pode estar tirando primeiro o molde no papel. Se você acha que você não tem prática, você pode estar tirando o molde no papel. Agora, eu vou ligar os pontos. Eu fiz ali aqueles pontinhos ali, e vou estar ligando a gola, a parte dos ombros, e a parte da cava que foi feita. E fazendo o desenho do vestido. Eu sempre vou trabalhar com o tecido dobrado. Eu acho mais fácil. Ali não dá pra vocês verem, mas eu estou riscando a parte de baixo do meu vestido, a altura que eu quero. Posso deixar comprido ou curto. E já vou passando a tesoura. Eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil, mas eu tenho pra vocês. e eu recorto essa cava de modo que eu posso trabalhar com ela de várias formas posso colocar viés assim como eu posso estar também dobrando e passando uma costurinha vou fazer a mesma coisa com a peça que eu já tirei com o molde que eu já tirei eu vou tirar a parte é aí gente que eu fiz eu vou tirar a parte das costas porque eu fiz um errinho ali na primeira parte é na parte da do ombro eu não deixei uns centímetros para minha queda de ombro então o que que eu vou fazer eu vou usar a parte das costas que seria essa que eu apoiei sobre o tecido e vou fazer ela como parte da frente mas tranquilo eu só aumento meu centímetro ali meu um centímetro de queda de ombro como vocês estão vendo e faço o inverso é só para ter mesmo esse caimento bacana não que isso vai alterar em muita coisa porque é uma malha então ela estica e estica muito essa malha e ela é muito parecida com a ribana então ali eu separei e agora vou pegar essa parte e vou fazer ali meu decote mais aprofundado vocês escolhem a quantidade que vocês querem dependendo do modelo que vocês vão fazer né porque vocês podem estar fazendo usando essa ideia para fazer outros modelos ali eu quero aquele decote ali porque eu vou fazer uma golinha bom então não vai ser decotado eu vou fazer a a profundidade ali da cava da parte da frente porque tem que ter esse diferencial eu corto uma depois estou cortando a outra porque se tecido é grosso e minha tesoura não tá muito boa eu vou ter que mandar afiar ela gente o que que eu fiz aí aí eu decidi que eu queria minha cava é um pouquinho mais aprofundado então vou aprofundar a parte da cava da frente a parte da cava das costas que era um pouco mais desenhado essa parte assim não quero que fique muito não quero que ela fique muito grande quero que ela fique mais aprofundar ali eu faço aquele diferencial novamente da parte da frente que ela tem que ser diferente da parte das costas e aí eu estou mostrando para vocês a medida do meu pescoço né só que o que que eu fiz eu medi meu o meu pescoço porém eu deixei um pouquinho mais largo para não ficar aquela gola me enforcando então deu aquele resultado ali de 30 e 33 centímetros é com a folga no caso e eu vou tá cortando ali um pouquinho a mais né para a margem de costura eu só dobro meu tecido vejo uma altura que eu quero aí deu cinco centímetros de cinco a seis centímetros é esse tamanho de gola aí da altura da minha cola vou fazer bem simplesinho aí eu tenho é as partes cortadas no caso eu não usarei aquele viés eu cortei mas decidi que não ia usar estou posicionando aí para poder costurar e já alfineto também para costurar a gola ali no direto na overlock eu vou tá passando aí somente na overlock esse vestido estou passando na linha branca gente mas no primeiro fio da minha overlock que é o fio que fica no caso que faz a costura reta como se fosse a reta da minha máquina não sei se vocês vão entender o que eu tô falando mas eu posso estar mostrando para vocês em outro vídeo então o primeiro fio é o que vai aparecer né no caso é o que aparece então eu coloquei um fio azul somente na primeira agulha da minha máquina que daí fica mais fácil para mim né eu só comprei um fio de cor azul porque como eu não uso muito essa cor então achei que não compensaria para mim comprar os quatro fios azul dá para vocês terem essa ideia e acabar assim fazendo esses truques para vocês não tá gastando muito dinheiro imagina quando que eu vou usar outro fio azul não sei quando eu vou fazer outra peça então fica essa dica ali eu estou costurando costurei os ombros e já estou costurando as laterais e super tranquilo esse vestidinho se você não tiver uma overlock você pode tá passando na reta e depois tá fazendo acabamento no zig zag dá para fazer tranquilo estou costurando a minha gola eu passo uma costura depois eu viro ela né e acaba que essa costura eu deixo na parte das costas porque como é a parte da costura o cabelo vai cobrir e tudo que a gente põe assim é de costuras aparentes que você não quer que fique aparente você sempre coloca na parte das costas é menos visível olha eu fiz os piques da parte da frente dividir aí no meio centralizei a parte da frente e a parte das costas e vou estar alfinetando ali eu mostro para vocês que eu vou esticar e costurar eu vou esticando e costurando e vai dar super certo ali tá pronta as minhas costuras ali eu passei uma overlock na minha na minha cava e decidi fazer uma dobrinha já que eu tinha o fio azul e passar uma costurinha passei a costurinha ali não está muito bonitinha mas é eu vou passar aí eu comprei esse bordado né para colocar no vestido aí eu estou mostrando para vocês como ficou já o meu vestido já passado fiz a barrinha esse brasãozinho eu paguei cinco reais gente num armarinho e esse é o resultado final e se você gostou desse vídeo se inscreva no canal curta e compartilhe ative o sininho de notificações para tá recebendo novos conteúdos e deixe o seu like um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí